Mais de 130 pessoas morreram no colapso de uma ponte suspensa na cidade de Morbi, em Gujarat, estado natal do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na costa oeste do país. Centenas de pessoas estariam no tabuleiro da ponte, construída no século XIX, e que tinha sido reaberta na semana passada, após cerca de seis meses em trabalhos de reparação. Há suspeitas de não terem sido realizadas as vistorias de segurança antes da reabertura. As autoridades estaduais de Gujarat abriram uma investigação às causas do colapso da ponte suspensa, que tinha mais de 230 metros de tabuleiro pedonal e era uma das atrações da cidade de Morbi. Testemunhas falam na presença de mais de 400 pessoas na zona da ponte e pelo menos 150 a sobrelutar o tabuleiro, incluindo mulheres e crianças. Celebravam o Diwali, o famoso Festival das Luzes da Religião Hindu. As operações de resgate, além de muitos voluntários civis, envolveram mais de 200 operacionais, incluindo as forças militares, a Agência Nacional de Resposta a Desastres e os bombeiros.